Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que o presidente Lula adiou sua viagem para a China, que aconteceria hoje à noite, com uma comitiva de políticos, dentre eles o governador do Ceará, El Mano de Freitas, e algumas dezenas de empresários, nenhum do Estado do Ceará. Todos os empresários são representantes dos grandes conglomerados nacionais. O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, ainda ontem à noite, soltou um comunicado dizendo que o presidente foi diagnosticado com uma pneumonia leve e que iniciará a viagem à China no domingo. Desconfiemos sempre de informação oficial sobre Estado de Saúde de político. Eles têm pavor de dizer que realmente estão doentes. Lula, nas últimas horas, tem sido muito criticado por suas manifestações extemporâneas relacionadas ao caso da descoberta feita pela Polícia Federal do projeto de uma das grandes facções criminosas do Brasil de sequestro e assassinato de políticos e outras personalidades, dentre elas, o senador Sérgio Moro e sua mulher, a deputada federal Rosângela Moro. Lula especulou de que essa ação da Polícia Federal poderia ter sido forjada pelo próprio Moro para ele ganhar mais visibilidade. A declaração do presidente demonstra o rancor dele com o ex-juiz federal Sérgio Moro, responsável pela sua prisão, no caso da Lava Jato. Além de não condizer com a postura que deve ter um presidente da República, a propósito, em sua edição de hoje, o jornal O Estado de São Paulo trata desta questão em um dos seus editoriais com o título O Rancor de Lula Desrespeita o País. Stephanie. Olá Edson, olá internautas do blog do Edson Silva. O Estado onde está o presidente Lula da Silva, aquele que se elegeu propagando o diálogo e que se acha capaz de dobrar até a Rússia de Putin, só no papo está se deixando levar pelo rancor, que não se costuma ser bom conselheiro. No momento em que os brasileiros tomaram conhecimento, chocados de um plano do PCC para assassinar autoridades pais afora, o presidente, em vez de elogiar o aparato da Segurança Federal, que foi capaz de frustrar os intentos criminosos daquela organização, preferiu pôr em dúvida a própria existência do plano. O que motivou Lula da Silva a desmoralizar a Polícia Federal e o Ministério da Justiça de seu próprio governo foi revelado, foi a revelação de um dos alvos do PCC, era o senador Sérgio Moro, que foi seu alvoz na Operação Lava Jato. Depois de dizer que pretende ser cauteloso e descobrir o que aconteceu, declarou sem deixar dúvidas que para ele é visível que é uma armação de Moro. Se Lula é cauteloso assim, Deus livre o país quando ele não for. Até aquele momento, a operação contra o PCC era motivo de orgulho no governo, por razões óbvias. Além da vitória contra um dos mais insidiosos grupos criminosos do mundo, fruto de cuidadoso trabalho de inteligência, a ação impediu um atentado contra um dos principais opositores do governo, o senador Sérgio Moro, mostrando que a máquina do Estado, neste caso, funcionou de maneira apartidária. O deputado estadual cearense Felipe Mota, ontem foi cáustico, sem ser agressivo, com os deputados estaduais da base aliada do governador Elmano de Freitas. Ao subir, ele, Felipe Mota, ao subir à tribuna da Assembleia, para elogiar o governador por ter voltado atrás, no caso do ICMS de incentivo à implantação de indústrias no Ceará, objeto de um dos nossos comentários de ontem. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Felipe Mota. Mas o Mabaquite, senhoras e senhoras da imprensa, eu venho aqui hoje a essa tribuna com muita humildade e em forma de agradecimento, que hoje quem vai fazer a defesa do governador é o deputado Felipe Mota. E vou fazer a defesa mostrando a bancada do governo que vocês passaram da linha amarela quando eu, com muita humildade nessa tribuna, pedi aos senhores que esperassem a biruta de Brasília. disse por várias vezes que a política nacional deveria ser aguardada para que no estado do Ceará, o senhor governador, que por muitas vezes é acusado por ações irresponsáveis, mas que a sua equipe tinha obrigação de informá-lo o que poderia vir. Eu já estive nas três esferas, municipal, estadual e nacional. Conheço como funcionam os corredores de Brasília como poucos, porque já estive no Senado Federal acompanhando o senador, participando de comissões de orçamento e de negociações nas áreas noturnas, dentro dos plenários daquelas casas. Mas isso não foi visto. Governador, a falta de experiência na movimentação da biruta dos ventos econômico do país induziu vossa excelência ao erro, induziu vossa excelência a trazer uma matéria aqui para casa onde todos nós nos degladiamos. O Estado do Ceará participou de um verdadeiro ringue entre situação e oposição, quando tudo isso poderia ter sido evitado. senti, governador, até mesmo ontem, pena do discurso de vossa excelência, porque vossa excelência foi igual a mim, um sertanejo humilde que colocou o seu governo para dizer que tinha dado um passo errado e que voltou atrás em favor da indústria. O seu ato, governador, o erro é humano, mas a consecução em você resolver o erro é uma grandeza que vossa excelência teve. Só deixe um recado que a equipe que forma e que está ao lado do governo entregue as informações corretas ao governador do Palácio. Bom, o deputado Felipe Mota deixou realmente todos os deputados aliados do governo cabisbaixos, porque quando foi o momento de aprovarem essa lei que o governador quer revogar agora, um mês depois, pouco mais de um mês depois da sua edição, teve alguns deputados, o líder do governo, por exemplo, Romeu Aldigueri, foi de uma valentia tremenda da defesa desse projeto. Ontem, ele ouviu o discurso do deputado Felipe Mota cabisbaixo, como os outros seus colegas. Na verdade, o governador não queria que essa matéria fosse aprovada com a urgência, urgentíssima que ela foi, tanto que ele não pediu regime de urgência para a votação desse projeto de lei. A audácia foi da mesa diretora da Assembleia e dos líderes do governo na Assembleia, com o afã de prestar serviço, expuseram, enfim, o governador. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia. Bom dia, Edson, bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que vereador lamenta a situação de postos de saúde em Fortaleza e sinaliza greve na atenção primária. Na última quarta-feira, a Comissão de Saúde recebeu o secretário João Borges e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que de Fortaleza para a prestação de contas do último quadrimestre de 2022. Temos também que o presidente Lula diz que investimento em defesa fortalece a economia. Para o presidente, os investimentos na área da defesa fazem parte de uma estratégia para fortalecer a economia brasileira e a geração de emprego e também renda. Ministros do Supremo Tribunal Federal questionam a demora para analisar juiz de garantias. Ontem, quando o STF começou a analisar a validade da criação de um departamento estadual de execução de criminais e departamento estadual de inquéritos policiais no Judiciário de São Paulo, o ministro Ricardo Levon-Dóvis que diz que está na hora da corte enfrentar a questão do juiz de garantias que está paralisada há três anos nessa corte e cumprir que o Congresso Nacional por uma votação muito expressiva determinou que se fizesse. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão temos em principal manchete como já anunciado aqui no início do nosso programa com um quadro leve de pneumonia o Lula adia embarque para a China o presidente realizou exames no hospital sírio-libanês em Brasília ontem à noite e também e também temos que Lira quer instalar conselho de ética e colocar linha dura para frear ataques e xingamentos na Câmara dos Deputados com os destaques do Globo temos também principal manchete o adiamento da viagem de Lula e também temos que com a comitiva afetada com 300 empresários 40 parlamentares e agenda política e econômica dessa viagem de Lula à China temos também que após a Marinha o Exército e a Aeronáutica pedem que militares se desfiliem também temos que facção gastou mais de um milhão de reais no plano para matar Moro e autoridades com os destaques da Folha de São Paulo temos que Bolsonaro devolve kit de joias sauditas após determinação do Tribunal de Contas da União a ação da Polícia Federal divide governo e aliados tentam conter danos após Lula falar em armação e também temos que Suplicy tenta furar fila de CPIs e a Lespe Assembleia Legislativa de São Paulo tem gritos e empurra porra e também temos sobre economia que o IPCA 15 sobe 0,69% em março de acordo com o IBGE bom a propósito a propósito dessa manchete agora lida pela Letícia que ministros do Supremo Tribunal Federal reclamam a necessidade de decidirem sobre essa questão dos juízes de garantia é até hilário isso porque a própria presidente do Supremo já poderia ter avocado esse processo que está sob a dependência do ministro Luiz Fux que pediu vistas já há algum tempo há mais de dois anos e não levou o processo de volta a julgamento do plenário a propósito recentemente o Supremo Tribunal Federal alterou o seu regimento interno estabelecendo um prazo para a devolução dos processos quando de pedido de vistas por alguns dos seus ministros o ministro Luiz Fux gosta de guardar processos ele passou muito tempo com um processo que discutia a questão do auxílio moradia dos magistrados ele ficou sentado em cima desse processo até que surgiu uma lei para acabar com essa questão a própria ministra Rosa Weber poderia chamar o feito a ordem o presidente do Senado e também do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco anunciou em plenário ontem quinta-feira que decidiu acatar a questão de ordem apresentada pelo senador Renan Calheiro líder líder do bloco da maioria e principal adversário do presidente da Câmara dos Deputados no estado de Alagoas que eles além de adversários políticos são também inimigos então o presidente do Senado acatando essa questão de ordem do senador Renan Calheiro Calheiros oficializou o retorno do funcionamento das comissões mistas deputados e senadores para a análise prévia das medidas provisórias Pacheco disse que sua decisão como presidente do Congresso Nacional será proferida também por escrito e encaminhada aos senadores e deputados declarando assim a prejudicialidade do ato conjunto da Câmara e do Senado que suspendeu a partir de março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19 o funcionamento das comissões mistas ele já publicou sua decisão e irritou mais ainda o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Pacheco anunciou sua decisão ontem à tarde vamos ouvi-lo eu ressalto que em relação às medidas provisórias do governo anterior todas elas já encaminhadas à Câmara dos Deputados para apreciação sobre o rito excepcional do ato da comissão diretora mas as novas medidas provisórias há um entendimento do Senado no sentido de que deve-se restabelecer o rito previsto na Constituição e o que traduz a questão de ordem assinada pelo senador Renan Calheiros e por líderes partidários não necessariamente só a retomada das comissões mistas algo com que esta presidência concorda a mesa também concorda mas a forma disso acontecer no primeiro momento nós adotamos uma forma de pretender a revogação do ato assinado pelas duas casas não sendo isso possível suscita o ex-presidente Renan Calheiros e os líderes partidários uma questão com a interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria que o ato da comissão diretora de excepcionalidade uma vez encerrada a pandemia e revogado o decreto de emergência automaticamente estaria revogado com a necessidade do cumprimento imediato da Constituição Federal não havendo necessidade de um novo ato da comissão diretora é isso que significa e que está traduzida a questão de ordem do presidente do ex-presidente Renan Calheiros e dos líderes partidários eu tomei o cuidado a partir da suscitação dessa questão de ordem de levar esse tema ao colégio de líderes hoje do Senado Federal numa reunião muito produtiva que fizemos hoje pela manhã e devo aqui testemunhar que todos os líderes partidários todos de situação de oposição e de todas as frentes ideológicas entendem a obviedade desse tema a clareza desse tema e não havendo mais pandemia não há mais excepcionalidade portanto prejudicado o ato da comissão diretora devendo-se restabelecer o regimento do Congresso Nacional o regimento do Senado o regimento da Câmara e naturalmente especialmente o comando da Constituição Federal em especial o artigo 62 da Constituição da República sobre esta disputa de poder aliás nós já havíamos tratado dessa disputa de poder na semana passada logo no início da semana quando surgiram as primeiras informações de divergências entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado quanto ao curso da tramitação das medidas provisórias antes da Covid-19 o rito normal era imediatamente após a publicação da medida provisória pelo presidente da República se instalava uma comissão mista especial para o exame prévio desta medida provisória e ela então começaria a tramitar na Câmara ou melhor no Senado e na Câmara dos Deputados com a história da Covid para evitar aglomeração então as duas casas decidiram que eliminariam esta fase da comissão mista e as medidas provisórias já começariam a tramitar tanto na Câmara como no Senado sem o parecer dessa comissão mista já não se fala mais graças a Deus em pandemia de Covid-19 e tudo vem voltando ao seu normal e não causa espécie se também na Câmara e no Senado volte-se à normalidade como já voltaram à normalidade as sessões plenas tanto numa casa quanto na outra mas o que se vê agora mesmo é uma disputa de vaidade de poder por onde começar indica mais força da casa casa pode demorar mais tempo no exame dessa medida provisória porque as medidas provisórias tem um prazo limite de validade se o Congresso não examinar naquele prazo ela perde a validade e isso é um transtorno para a administração pública mas vamos ouvir o que disse o deputado Arthur Lira depois da manifestação do senador Rodrigo Pacheco é inverídico quando alguns jornalistas dizem que o Arthur Lira está criando a primeira crise institucional no país não é verdade o que existe na prática é que havia um entendimento bastante claro na época da pandemia que a Câmara esperava que o bom senso prevalecesse de permanência de um sistema rigoroso e respeitoso equilibrado na condução e na votação das medidas provisórias que eram de um prazo de 90 dias para que a Câmara se debruçasse e um prazo de 30 dias para que o Senado se debruçasse eu desafio o Senado a mostrar que a gente entregou sempre a beira das votações pelo contrário mais de 90% dos casos foram atendidos os prazos o Senado sempre teve os 30 dias para apreciação da medida provisória nós tivemos alguns problemas na época da eleição problemas entre as duas casas por falta de funcionamento nós tivemos um único problema de divergência de texto que foi num caso que um senador relatou quis fazer juízo de admissibilidade de matéria estranha votada na Câmara matéria estranha é atribuição do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado onde as matérias estiverem tramitando portanto era de se esperar vaidade continua sendo o mal maior da sociedade enquanto os homens ficarem se digladiando por conta da vaidade só prejuízo causa a sociedade vários os deputados estaduais cearenses que já estão em plena campanha para elegerem-se prefeitos nas eleições do próximo ano e essas manifestações de candidaturas tem se refletido no plenário da Assembleia Legislativa Cearense ontem por exemplo nós tivemos lá um debate entre dois prováveis candidatos à Prefeitura de Maracanãú no caso o ex-prefeito firma Camussa e o deputado Lucinildo Frota Camussa criticou o comportamento político de Lucinildo Lucinildo vamos ouvi-lo ressaltar aqui o trabalho do deputado nobre deputado Lucinildo Frota sei do seu trabalho sei da sua luta conheço a sua história mas é oportuno necessário fazer uma ressalva a sua fala até porque todos nós somos responsáveis pelos nossos atos pelas nossas atitudes pelas nossas decisões pelos nossos comportamentos que a gente constrói na atualidade que a gente constrói hoje a gente não pode é irrespeito à sociedade é esquecer é desprezar tudo que aconteceu hoje amanhã a gente vê de outra forma é necessário até que façamos a autocrítica eu errei nessa forma mas a forma de ver de entender e de compreender eu passo a ver de uma forma diferente porque o nosso futuro se comunica muito com o nosso passado o nosso futuro fala muito forte com o nosso presente portanto uma vivência do nobre à época vereador de 18 anos como parlamentar ele chega a esta casa e esquece tudo praticamente não existiu a sua vereança nos 17 anos onde ele foi vereador membro da mesa de todas as comissões um vereador de destaque e aí ele pertenceu a um projeto político partidário e naquele momento naquela época tudo era certo tudo era correto ele batia palma e aprovava todos os projetos que chegava a câmara municipal de maracanã mas hoje pessoal a gente não pode entender de uma forma diferente então eu acho uma incoerência porque nós temos que ter lógica no que a gente faz não adianta eu tomar um comportamento hoje e destoar amanhã frota a resposta de lucinio do frota foi de imediato ele foi à tribuna e aí foi duro com relação nas críticas ao deputado firmo camussa disse que ele ficava camussa ficava de joelho em frente do prefeito roberto pessoa para receber as ordens vamos ouvi-lo e atentamente a fala do deputado firmo a que eu tenho o máximo de respeito fui seu líder na sua gestão mas vale destacar ele caiu na besteira de fazer uma votação com os vereadores para escolher quem era o líder e eu ganhei a eleição fui um líder do seu governo mas quem decidiu foram os vereadores mas depois ele ratificou e eu não nego o meu passado disse aqui que apoiei a gestão por 18 anos mas a diferença de dois homens públicos dois deputados é que vossa excelência deputado firmo tem patrão você é mandado eu não sou a diferença é essa não tem um patrão meu patrão é o povo e Deus esse é um ponto a ser destacado se vossa excelência receber um ódio firmo fique de joelho vossa excelência fica seu patrão se chama roberto pessoa diferença de mim para vossa excelência outra coisa eu nível de discussão que já começamos a ter na assembleia em razão das eleições do próximo ano agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da rádio assunção cearense e internautas do blog do edson silva nós encerramos aqui o nosso programa de hoje prometendo estar de volta com a proteção de deus na próxima segunda-feira eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira